Esses animais nasceram com marcas muito exclusivas que os destacam. Não é todo dia que um animal nasce com olhos de cores diferentes ou marcas que parecem um bigode no rosto. A maioria dos animais é cativante desde o momento em que nascem, mas aqueles que têm aparências tão únicas se destacam ainda mais. Confira todos esses bichinhos únicos para ver que presentes especiais eles ganharam da mãe natureza. Nunca vimos nada parecido. Número 7 da sorte. As vacas ou bezerros são extremamente cativantes. Tropeçam com suas pernas finas e aprendem a se familiarizar com seu espaço na fazenda. As vacas tendem a ter tons de preto, branco, marrom e às vezes uma bela cor ruão. Este bezerro nasceu com uma marca da sorte bem no meio do seu rosto. Em muitas culturas, o número 7 é considerado como o número da sorte, e este bezerro tem nitidamente um 7 em sua face. Quem quer que seja o dono desse bezerro deve ter sido abençoado com uma bela fortuna. Sobrancelhas naturais. Hoje em dia, o padrão de beleza das sobrancelhas mudou para um look mais natural. A década de 1990 foi marcada por sobrancelhas finas feitas a lápis, e a mãe natureza estava definitivamente sorrindo para este cachorro quando ele nasceu. A maioria dos cães não tem sobrancelhas, mas esse certamente sim. Ele tem lindas sobrancelhas negras de causar inveja a qualquer mulher. Parece até que alguém as pintou cuidadosamente com um pincel em sua testa. Um olhar de espanto. Não é sempre que memes fazem sucesso, mas este gato conseguiu recriar o meme do gato espantado, que começou a circular na internet nos anos 2000. Esse pontinho preto não é uma boca aberta, mas sim um queixo preto e peludo. Toda vez que o dono deste gato olha para seu rosto, tudo o que ele deve ver é o gato falando, ai meu Deus, sobre o que quer que esteja acontecendo. Deve ser difícil dizer quando esse gatinho está realmente surpreso, e não apenas de boa curtindo a vida. Tenha um bom coração. Todo mundo precisa de um pouco de amor em suas vidas. O coração, e não do tipo que se encontra dentro do corpo, sempre foi um símbolo do amor. Deve ter sido uma grande surpresa quando esse bezerro nasceu literalmente coberto de amor. Este bebezinho tem um grande coração branco no topo da cabeça. Isso deve ser um sinal de que este bezerro terá uma vida feliz e cheia de amor em sua fazenda. Nada além de boas vibrações estão saindo deste bezerrinho. Duas caras. Os gatos são conhecidos por serem criaturas astutas. Eles adoram esgueirar-se por suas casas, derrubando casualmente os copos das mesas e olhando fixamente para seus donos. Às vezes, esses olhares fazem parecer que o gato está tentando usar alguma técnica de controle da mente para que o jantar seja servido mais cedo. Este gato nasceu com um rosto bicolor. Um dos lados é preto e o outro tem manchas coloridas, como uma chita. A linha no centro de sua face que divide perfeitamente os dois lados só contribui para a singularidade dessa coloração. Este gato sabe o quão especial ele é? Os répteis são a coisa mais próxima que temos dos verdadeiros dinossauros. A maioria das tartarugas de estimação são pequenas, mas isso não as impede de se parecerem com relíquias pré-históricas modernas com seus cascos e marcações especiais. A primeira vista, essa tartaruga parece perfeitamente comum. Assim que a tartaruga é virada ao contrário, fica claro que há algo de único escondido sob seu queixo e carapaça. Não apenas o símbolo da paz está gravado na parte inferior da casca, mas um coração minúsculo também está presente. Esta pequena tartaruga está apenas espalhando paz e amor por onde passa. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até mais!